E aí vaqueiros e vaqueiras, começando mais um vídeo pra vocês E como eu tinha falado daquela vaca né, que tava quase parindo E hoje chegou o dia dela, vou filmar ela aqui pra vocês A poça dela já estourou aqui, tá só esperando ela por força pra parir Sai daí Jack Vambora filha, vamos ver se vai ser um fiote do tornado mesmo Pra quem não lembra do tornado, eu vou pôr uma fotinha dela aí aparecendo Pra vocês verem como é que era o bichinho E por que que nós tá com medo de vir macho? Vai vir uma fêmea Não, que eu cheguei e ela tava levantada Sai daí cachorreira Ui, ela tava com os... Ui, os peitos já tá pingando o leite Os peitão também aqui Ui, aquele ali já tá também, precisa tirar leite nele Olha o tamanho daquele também Né vaquinha? Tá ficando mais rico pai? Ou talvez mais pobre, que se for um macho não vale nada Mas vale um pouquinho mais vale O bicho tá tirando tudo, olha lá, uma pequenininha Não, vamos levar isso pra manga, gente Que aqui com um pouco lá ela deita Até chegar lá Os cachorros ficam só aí em cima, que ela tá ficando com raiva já Vão, filha, vão Vão, filha Com pouco ela andando, na hora que chegar lá ela tá na hora de parir Fica aí, Jack, eu sei se tem restrição nela Vai, me desce Vamos atrás, todos os dois Olha essa, volta Ou essa aí deve dar leite Dessa vez já foi de um medo, a vez já pariu Não, ela vai dar leite esse ano Não, eu nunca tinha vindo dessas zacas aqui pra ter um baixo assim, não Uai, e ela ladrinha com essas vacas, não é? Onde ele tava junto com a bezerrinha preta ali, ó? Sem canga Sem canga Ontem, na hora que eu fui pegar os bezerras, ele tava até querendo vir Tava junto com essas vacas aí com a bezerrinha Queria ela toda vez Dá pra colocar uns peixes aqui, a gente não tinha voo, ó Pra mergulhar agora Nós põe hoje, quando é amanhã, nós tá querendo pescar Ui, tem água até aqui? Olha a outra d'água, foi lá naquele vidro, tá vendo? É mesmo Investimento, não, menino Olha, menino, dá tantas imagens bonitas Tô pensando que nós saímos numa lagoa, filma aqui do matinho Curti aqui Olha o pica-pau Dá mesmo Tá bonita Ela tá comendo Tranquila É zega A reguinha deixou no sangue pra lá, ela só ficava com o sangue Não, tá ali embaixo Ah, tá ali embaixo Da gordinha Da gordinha Tia Lona, só engordando Como é que será que eu dei, ó Ó, tá ali Ó, já vê se já engordou, se já deu diferença do remédio Tem que fazer uma razãozinha pra acostumar você do laço aqui Então, ó Então, Niki aqui, ó Tão andando, ó Tão meio com mais das costas pra mim Tão meio com mais das costas pra mim Não, é só escoberar o nosso Olha o tanto que ela tá gostoso desse gatinho Coma aí pra ver Tá Aí branco tá cheio de bosta de carro Tá Tá acudindo não Com a minha bateria esse gatinho Demorou, a minha filha é parceiro Sabe o que que é junto? Tinha que ligar pra papai pra vir pra eu arrumar Pariu, filha Seja, se pariu, ó Pô, é que não vou... Pariu, ó Pariu, ó, a boa sala Deixa eu pegar a sua filha, filha Finalmente, pariu Vai, que é o que é pequeno, é? Vai, que é não toque, hein? Sarainiki, sarainiki Ó, meu Deus, que bonita Sarainiki O que é pra ti, Júnior? Sai dali, Nick! Não, você não, Nick! Pesadeu, gente! Olha lá, gente! Acabou de parir! Eu acho que vai ser feio ou macho? Pesadeu, sim! E aí embaixo... Parece... É feio ou macho? Vê daí, bichinha! É feio ou macho? Uh, mas é linda! Néfi é tornado, não tem condição não que eu pudesse por aí! Oi! Não, eu não acho! Vê daí, bichinha! Essa é néfi é tornado! Tá comendo capirar! Ela começou a afogar! Eu acho que é... Sai, Nick! Não sai daí, meu filho! Tá vendo que ela demorou? Mas ela demorou! Nossa, quase uma hora pela parir! Com a chamarra bonitinha! Oh, meu Deus do céu! Pesadeu! Tava com medo de olhar! Nossa, aí demorou demais! Oh, que foqueira, gente! Eu acho que é fêmea! Não sei ainda, mas tá achando que é fêmea! O umbigo dela tá... Tá drobado em cima! Aí! Ninguém fala ele, né? Só chamaram de ela! Sai, Nick! E a vaca é mansinha, né? Cilmou! Sai daí! Tem um que me deixa! Deixa eu ver mais o que que ele quer! Eu acho que é fêmea! O umbigo dela tá lindo! A gente não tá vendo sinal de... É mais lindo! A vaca! É linda! É sua cara, viu? Não precisa pegar comigo, não! Olha que pintinha! Vem aqui, velho! A gente já tá... Já tá de trás da moitinha! Ainda nem dá pra ver o que que é! Eles acham que ninguém tá vendo! Vou filmar ele, gente! Eu acho que... Tá querendo levantar já! Vai ser fêmea, gente! Eu acho que é filme! Só que ela tá tirando em cima do umbigo lá! Não dá pra nem de ver! Acho que Nick nunca viu uma coisinha tão bonitinha! Já que é cochilando! Deixa ela! Sai daí, Nick! Sai daí, Nick! Nick! Ela vai estressar com isso aí! Não sei se você tá querendo pegar o bichinho dela! A cabecinha é curtinha demais! Que bonitinha! Aí, gente! Vizerinho! Vizer! Que bonitinha! Uma bênção, né? Pare sem a ajuda de ninguém! Levanta! Não precisa de nada! Coisa malinha! Sai daí, Nick! Olha o outro aqui, ó! Vai! Vai! Aqui, pai! Esse aqui é um! E ele é outro! É massa! Satisfeita, pai? É massa! Será? Não vem, não! Ela não deixou ver! Ele tá virando toda hora! E a vaca é mocinha! Ela não importa com nós aqui! É fêmea! É fêmea! Que calma! Olha o peito! Olha! A gente acabou com medo de chegar sem! Tô pegando a porta sem ela! Ela tava pegando pra lá! Olha a cara do velho! Com medo de ser um mátio! Fiquei com medo, viu? Foi uma hora sete e semana pra ir, pai? Daquela hora que saiu de lá! Olha o peito lá! Como é que tá saindo leite! Sai daqui, Nick! Essa vaca vai dar leite, viu? Olha lá! O peito! Chegou aí! Como que tá à frente? E essa bolsa cai normal assim? Cai! Aquele ali vai dar uns 10 dias de leite, menino! Que o leite tá espessando! Vai lá, Nick! Mamã! Depois daquela, já lá! Tem que ser grota! Tem que ser grota! Tem que ser grota! Tem que ser grota! Qual a sensação, Juninho? De ser parteiro e espião! Ao mesmo tempo! Muito emocionante! Juninho! Não, rapaz! Ela pariu rapidinho! Ela deitou! É espionagem! Juninho vinha! Abaixadinho na cama! Tã! 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 Caio, é bom que tira a leite do cachorro Vai na vaca Vai lá com o berrado Vai vaca A Nogueirinha E é fortinha Vai sair logo Mas é fortinha Viu, beijo a Deus Já ta meio molinho Andando de lado Ui 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 Levanta Ta molinho ainda Levanta ou levanta Ai ui ui ta com coragem Faz ela levanta ai Nogueira Tropecou Vambora vamos Essa faca foi cagar nela Nogueira Vai pequenininha Nogueira 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 Vai pequenininha Vai Nogueira vai 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 encher a barriguinha sua Sai barriguinha Sai daqui Sai daqui Vou te dar o chuto vai Vai fechar a barriguinha filha Gostei Olha o peito dela Olha o peito dela A rega ta pingando Essa até é só Viu ai tem? Vai lá mamar vai Vai lá mamar vai Esse peito não é só não tirar um pouco de leite ela não vai conseguir Ai Achei que ta pingando em baixo? Mamma que ta esportada Que pinga Agora é alto? É alto Agora é alto? Achei que é ruim Põe o pai levando no rabinho dela Fecha o olho Ui É fêmea Pra gente tirar leite Que miséria Desse tamaninho mesmo O pai cai doeteado no chão Com a barriga no chão Sempre fez nada Ela ta frisinha Ela ta passando bosta na cadeira A minha ta desse tamanho Ela ta comprida Né? Eu fiz uma propaganda do Cevaca Que você ia dar tanto leite Espero que você dê Pelo menos um balde sem clito É fia Coisinha bonita Gostei da pra tirar A gente vai fazer um vídeo tirando leite nela Tanto que ela é massinha Ah o da frente também é? Uuu leite mara Massinho O que é que esta caçando perto de mim? Oh oh Vai para lá vai para lá senão ela bate você Vai para lá Vai para lá Olha sua mãe aquela lá Tu quer me mamar no que alha? Põe assim o banco mais perto da vaca Guarda lá Tira com a mão aberta assim ó Para ele bateu em mim O cara não ta passando nada aqui mais É que ela desliga Desligou O cara ainda ta filmando Ta filmando Ta passando os números aqui ó Ai é o primeiro leite que tirou dela Deu menos de 2 litros Mas esse ganha que é o colosso ainda E a bezerrinha mamou já Ai vaquerama Comentem se vocês acham essa aqui bonitinha É pequenininha mas E a raça dela é essa mesmo? Ai felicidade de Jack Que é Jack? Isso aqui não é de comer Olha a felicidade Que que é Jack? Que 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 é que você vai tomar Jack? Ai É malé não menino Gente quando eu falo com o Sesco Brasileiro é surpreendente Vou mostrar para vocês o redondel quadrado Olha o redondadinho ó Quadradinho Aqui ó o cachelo pronto aqui O quadradel Então é isso vaquerama Vou finalizar o vídeo por aqui Foi só mesmo para mostrar O novo membro da família né Então Falou vaquerama Se você gostou do vídeo não se esquece de curtir Compartilhar e se inscrever no canal Tchau 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 Tchau